Bom dia, meu nome é Fátima Lindo, eu sou nadadora e trabalho no Hospital de Genebra. E estou aqui para convidar vocês a participar ano que vem ao Mad Games. Eu fui ano passado no Monte Negro e foi simplesmente incrível. As competições, o espírito de amizade, a organização, tudo foi realmente muito bacana. Então, por que não, ano que vem a gente se encontra aqui no Algarve. Estou aqui agora e é muito lindo.